Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como corrigir o erro do Outlook que ele fica sempre pedindo o usuário e senha quando você acessa o Outlook da hospedagem da K2Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então o erro é basicamente esse que está aparecendo na minha tela. Ele pede para você digitar o seu nome de usuário e senha para seguir com o servidor. Esse erro é muito comum de acontecer por conta de configuração do SMTP ou alteração de senha na conta de e-mail da sua hospedagem. Então para corrigir é bem fácil, nós simplesmente vamos clicar no botão Cancelar. Vamos vir no canto direito superior em Arquivo. Já na página seguinte vamos estar na opção de Informações sobre Contas. Vamos clicar no botão Configurações de Conta. Em seguida, vem na opção Definições do Servidor. Feito isso, vai ter a opção de e-mails de entrada por padrão e aqui ele mostra nome de usuário e senha. O que a gente vai fazer é simplesmente vir na nossa senha, apagar e digitar a senha que a gente tem e utiliza ela para acessar o nosso e-mail da nossa hospedagem. Então eu vou digitar a senha. Caso você tenha alterado a senha lá no seu hospedagem, é aqui que você vai estar alterando ela no seu Outlook. Feito isso, então o primeiro passo já foi feito. Colocar a senha para confirmar que ela não está errada, então é só uma garantia. Em seguida, nós vamos vir na opção aqui de baixo, clicar no botão e-mails de saída. E com isso, no e-mails de saída, o que nós vamos fazer é vir aqui embaixo e vamos ter que selecionar a opção Meu Servidor de Saída SMTP Requer Autenticação. E após fazer isso, vamos deixar selecionada a opção Usar Mesmas Configurações do Servidor de Entradas de E-mail. Então a gente vai precisar ter alterado a senha anteriormente, em seguida selecionar a opção Servidor SMTP Requer Autenticação e colocar na opção Usar Mesmas Configurações do Servidor de Entradas de E-mail. Feito isso, agora a conexão vai funcionar perfeitamente. Então a gente pode clicar no botão Avançar e aqui ele vai estar preparando tudo. E após fazer isso, ele vai dar a mensagem que a conta foi atualizada com êxito. Então ele já conseguiu fazer a conexão com o Servidor SMTP e o erro já não vai acontecer. Se der alguma mensagem de erro aqui, aí você vai precisar verificar mais a fundo. Porém aqui deu tudo certo e acredita que o seu lado vai funcionar. Podemos clicar no botão Como Concluído. E agora apenas para um teste, eu vou estar enviando o e-mail e se esse erro continuar, se eu enviar o e-mail, ele vai dar mensagem. Então eu vou vir aqui em Novo E-mail, simplesmente enviar o e-mail para qualquer conta. Vou enviar com qualquer nome e também com qualquer conteúdo e clicar no botão Enviar. Posso fazer isso, ele já enviou e com isso a gente vem na caixa de saída. Então feito isso, ele já enviou o e-mail corretamente e não apresentou nenhuma mensagem de erro. Então quer dizer que agora o erro de pedir de usuário e senha não vai aparecer mais para você. Então eu espero ter lhe ajudado. Se você gostou, pede que deixe seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.